Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente está aqui para mais um episódio de Stardew Valley Aqui na nossa fazenda remota com uma lucratividade baixa Estamos no 11º dia do verão, se eu não me engano E esse é o nosso primeiro ano, vamos ver se alguma coisa aqui cresceu Aparentemente não, eu acho, se eu não me engano, hoje é dia de festival, talvez Não tenho certeza Deixa eu pegar a coisa para regar aqui Então a gente não vai ter muito o que fazer, só que eu não sei que festival que é Vou esperar até umas 9 horas para ver se vai dar notificação, normalmente dá aqui no cantinho E bom, enquanto isso eu vou regando as minhas plantas E é claro, vou pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like, que é uma coisa muito importante Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito ainda no canal Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, caso vocês for me seguir por elas lá E conversar comigo, tirar alguma dúvida, podem mandar mensagem que assim que puder eu sempre respondo Eu sou com probleminha no meu celular, então não é sempre que eu estou conseguindo responder O que mais? Deixe comentários com sugestões, dicas, outras coisas que vocês queiram traga aqui no canal Tudo é sempre bem-vindo, então por favor, deixem aqui E uma coisa, é claro, que eu vou pedir para vocês novamente É o que vocês estão achando sobre o meu áudio Lembrando que eu troquei no headset e a minha câmera estragou Então eu estou usando agora o microfone do headset novo E estou me adaptando com ele Eu sei que tem gente que já não gostou, reclamou Mas fazer o que, né? Estamos indo devagarinho Assim que der, eu quero ver se consigo Comprar um microfone de mesa Mas por enquanto vai ter que ficar sem mesmo Espero que vocês se adaptem com esse áudio Por enquanto, depois a gente dá um jeito de ver o que a gente vai fazer Deixa eu vir aqui para cima, falar com o Gato E também, e ali, para ver se eu acho alguma coisa, né? De coleta Não foi na mina hoje, porque provavelmente é festival mesmo Eu não tenho certeza absoluta Mas eu acho que hoje é dia de festival E eu acho que eu tenho que levar um item Só que eu não sei o que que tem que levar Eu sei que se tu levar queijo é uma coisa muito boa E tem uns outros troços É luau mesmo, né? Eu acho que é o que tu tem que levar Coisas para te colocar lá Então, é um pequeno problema para a gente Vamos indo aqui para Para a fazenda, não Para a cidade, para ver se eu acho alguma coisa Não é que tem alguma coisa interessante Aqui a gente achou uvas Vamos ver se a gente achou alguma coisa a mais Vamos ver se tem missão também Ó, tem missão É bom que daí eu posso fazer no próximo episódio já Opa, mais coazinha Estou tentando manter a arte da pesca viva Vou pagar 225 de ouro para ficar entusiasta E pescar 3 salmonete Boa sorte O Willy Deixa eu ver aqui uma coisa nos feixes E também Que hora que pega esse salmonete E se a gente está na seção certa Salmonete no verão e inverno das 6h às 7h da noite Eu não sei se consigo pegar hoje Mas talvez no próximo episódio a gente consiga No oceano E não importa se estiver chovendo ou não Vou aceitar então E sobre o Luau Vamos ver o que pode colocar A melhor resposta Carambola, enguia, leite de cabra Parialho, vinho Essas coisas que a gente não tem, né? Alcachofra Carambola A gente não tem ainda Vinho, vinho, queijo Isso é tudo Uma resposta Tipo, a melhor resposta É tudo coisa que a gente realmente não tem Deixa eu ver aqui Uma coisa boa Bom, gente Eu pesquisei aqui Pimenta normal E pimenta de Qualidade de prata A gente consegue uma boa resposta Parece, pelo menos E o jogador ganha 60 pontos De amizade com os aldeões Então vamos aproveitar E vamos levar uma pimenta quente Que é a única coisa que Opa, peraí Ah não É vinho de pimenta quente Nem sabia que tinha vinho de pimenta quente Que aí já nos ferra Que a gente não tem mais nada realmente Deixa eu ver aqui Ah, dá pra levar morango Então vamos levar o morango Esquece a pimenta Vamos colocar o morango Que tem normal o morango Tem o Tem ser vinho Então vai ser o morango mesmo Que é a única coisa que a gente tem pra levar O resto A gente não tem Então vai ser de boa resposta Pelo menos é pra ser É a que tá escrito no site da Week do Star of Valley E vamos ver se vai ser essa boa resposta mesmo E se vai dar tudo certo Pra quem não conhece O festival do Luau Ele é um Luau na praia E vai ter tipo um grande sopão E tu tem que largar algum item lá dentro Pra ter mais pontos com os aldeões Tipo, mais amizade Ou se não Se tu não colocar nada Tu não ganha nenhum ponto E se tu colocar uma coisa ruim Tu acaba Perdendo, acho que, ponto Com os aldeões Ou alguma coisa assim Vamos pro festival, então Ó, tá todo mundo aqui Vamos conversar Conversando com o Eliott Acordei tarde E saí E dei de cara Com esse alvoroço Esqueci que o Luau era hoje Como vai o plantio Essa deve ser uma estação bem atarefada Para você Que bom que passei fruto solar Não sei se o Linus está O que o Linus está assando Mas o cheiro está muito bom Linus assando Porque uma rotação lenta e contínua É a chave para o assado perfeito Realizamos o festival todo ano Para dar ao governador Uma amostra de tudo Que o Vale tem para oferecer Governador, quem se importa? Ok, né? Vou ficar por aqui Nas árvores O ar está bem mais fresco Ok, vamos ir conversando com as pessoas Conversar com o Clint Como sempre está comendo Estou cheio Mas o que mais tem Para fazer a gente comer? Dançar? Sei lá, conversar? Teve um ano que o Sam pôs Um monte de anchovas Na sopa da festa É muito cansativo Ter que socializar com todo mundo Prefiro ver o mar Concordo O tempo está perfeito Para uma festa na praia Não acha? Eu dançaria Mas não quero ficar suada Ai, que bojo Ela não está respondendo Ah, você pisou no meu pé, querido Isso é muito cansativo, amor Você está pronta para visitar o buffet em breve? Você está pensando com medo, né? Essa música está muito alta Não se pode ter um pouco de paz e sossego Para apreciar o oceano Vem aqui outro dia, então Ah, o cheiro do oceano me faz voltar muitos anos Bem antes de você nascer Ok, né? Vamos aqui conversar com o resto pessoal Uau, é praticamente impossível Achar o molho apimentado assim Na cidade grande Essas músicas ficam pousando na minha comida Porcaria Se trouxe algo para a sopa Suba as escadas do outro lado E jogue seu ingrediente no caldeirão Ok A Pan está comendo Ah, é boca livre Uma das vantagens de morar aqui Divirta-se Hum, quem sabe se eu cair Nas gastas do governador Talvez ele alivie os impostos Do meu negócio Será que ele gosta de um risco envelhecido? Eu coloquei ventais frescos do meu jardim Na sopa Da comunidade Ok, vamos colocar aqui Você adicionou morango à sopa Não sei o que morango vai ficar, né? Acho que vai ficar muito bom Que linda ocasião É sempre uma alegria visitar o Vale do Orvalho Preciso falar com minha patroa Para sobre comprar uma casa de férias aqui Prepare-se O governador está aqui para sua visita anual Se vocês trouxerem algo para a festa Põe o ingrediente do caldeirão da sopa Levanta a seguir o Luau O governador parece estar com fome Sim, vamos começar Bem pessoal, novamente É hora da festinha comunitária Acredito que vocês tenham trago Ingredientes de alta qualidade Para a festinha deste ano Não queremos que o governador se arrependa De visitar o Vale Bem, governador O senhor nos daria a honra de provar a sopa? Claro Esperei por isso o ano todo Ah, esse sopa está muito agradável Os hortigrangeiros deste vale Nunca me desapontam Hum, delicioso Vocês foram todos bem hoje Agora quem quer um pote Um pouco de sopa Todo mundo vai tomar sopa Então gente, aí fica uma dica Se na primavera Tu conseguir juntar dinheiro suficiente Para comprar morango no festival Que tem na primavera Que vende morango Pelo menos guarda um Para te trazer no Luau Que tipo, não é a melhor resposta E não é totalmente todos os pontos Que tu vai ganhar com os aldeões Mas já é 60 pontos E isso ajuda bastante Para te fazer amizades O Luau foi um sucesso Que bom que trouxe algo bem gostoso Para a sopa Hora de ir para casa E pode ser um morango normal Sem nenhuma coisa Nossa, o Luau terminou Às 10 horas da noite Eu achei que eu ia conseguir pescar Ainda hoje O salmonete Sabe o que que é o meu? Salmonete Só que Ele Só dava pra pescar até às 7 Então não vai dar pra pescar ramante Então esse episódio vai ser mais curtinho Por causa do festival Vou encerrar ele por aqui já Só passar o dia Tem acho que algumas coisinhas Só pra vender E bom gente Esse foi o episódio Espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Que é muito importante Se inscreva na minha Se inscreve aqui no canal Me sigam nas minhas redes sociais Que estão todas aqui na descrição E bom, vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau